Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um mata-mata caseiro que vai, claro, eliminar tudo que você quiser. Para fazer esse mata-mata caseiro, você vai utilizar apenas ingredientes que você tem aí na sua casa e, claro, vai conseguir eliminar eles com muita facilidade e se livrar de uma vez por todas dessas ervas que tanto atrapalham, tá? Mas, claro, se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Renato Oliveira, especialista no plantio e cultivo de plantas orgânicas, então quer mais vídeos como esse? Então já vai clicando aqui no botão de inscrever-se e, claro, ativa também o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo como esse. Todos nós sabemos o quanto é chato esses matos, essas ervas daninhas que tanto atrapalham a nossa vida, então vem comigo, assista esse vídeo até o final que eu vou te mostrar como fazer um mata-mata realmente muito bom, capaz de eliminar exatamente aqueles matos que você quer. Mas, claro, tem algumas considerações que você precisa saber e no desenvolver aqui desse vídeo eu vou estar te falando todos os detalhes, aqueles matos que a gente quer realmente eliminar e aqueles também que a gente não quer. Então vem comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes. E olha só, nós vamos precisar de algumas coisas bem simples, tá? Primeira coisa que a gente vai utilizar, um litro de água. Vamos colocar aqui um litro de água. Próxima coisa que a gente vai utilizar, olha só, com um copinho. Esse aqui é um copinho americano, tá? A gente vai utilizar ele como medida. Então nós vamos colocar aqui uma colher de sal. Aliás, um copinho de sal não precisa nem ser tão cheio, tá? Até ficar nessa lista aqui. Já está ótimo. Vamos colocar aqui. Vamos precisar ainda de alguns outros ingredientes. Claro, eu também vou explicar aqui a função de cada um. Agora, nós vamos colocar aqui em média meio copo de vinagre. Vamos colocar também meio copo de detergente. Nesse caso pode ser qualquer detergente, tá? Renato, qual a função de cada coisa dessa? Olha só, vamos colocar aqui. E eu vou estar explicando a função de cada ingrediente desse, tá? O detergente, ele tem a função de fixar aqui essa mistura nos matos, certo? Então ele vai ser capaz de estar fixando. Essa mistura aqui que a gente está fazendo, ela vai ficar fixada aqui pelo detergente. Quais são as outras funções de cada coisa? O vinagre, ele tem bastante acidez. Então ele vai estar eliminando ali aqueles matos. Quando eu pegar nele, ele vai estar eliminando aquela acidez. Ela vai ficar bastante forte. Sem contar o sal também. Que o sal, ele também vai desidratar. Então são todos os ingredientes que você precisa aqui para realmente estar matando os matos, tá? Então você vai mexer isso aqui bem. Eu também vou estar explicando onde você deve aplicar, onde você não deve aplicar. Tem alguns lugares, claro, eles não são indicados. Tem alguns lugares que não é indicado para você estar aplicando aqui essa solução que a gente está fazendo, tá? Mas é importante que você mexa bem para que ela funcione realmente da maneira correta. Mas tem alguns lugares que você não pode colocar. Por exemplo, já vou adiantar aqui, tá? Em lugares que você pretende plantar. Então esses lugares não são indicados. Eu vou estar te mostrando agora como que deve ser feita essa aplicação. E realmente quais são os lugares que você pode aplicar que não vai ter nenhum tipo de problema. Depois de você mexer bem, é hora da gente fazer a aplicação. E como você observa, nós temos um líquido aqui realmente bastante forte. Ele vai ficar meio amarelado aqui por conta dessa acidez. Aliás, por conta do detergente, aliás, tá? Então ele vai estar essa cor amarela esbranquiçada também por conta do sal e por conta do detergente. Não é indicado você colocar aqui. Você está utilizando dessa forma. O que eu indico é que você faça aqui alguma coisa. Nesse caso eu vou aplicar com uma garrafa, tá? Então eu vou pegar aqui um prego. Para furar. Claro, existe outra forma. Você pode também furar com um prego quente, com alguma coisa, tá? O importante é que você fure aqui uma tampinha. Então você faz aqui alguns buraquinhos. Então agora nós vamos estar utilizando aqui uma garrafa de Coca-Cola. Qualquer tipo de garrafa, tá? Eu estou colocando aqui uma garrafa de Coca-Cola. Mas você pode utilizar qualquer garrafa para fazer aqui a aplicação. Novamente, vou dar aqui uma agitada. E vamos colocar aqui na nossa garrafa. E olha só. Essa aplicação deve ser feita nos lugares onde você não quer que esse mato nasça mais, tá? Isso aqui é realmente muito forte. Pode aplicar nas folhas. Pode aplicar em toda a planta. Principalmente no pezinho dela aqui. Isso aqui vai estar conseguindo, está eliminando lugares que você pretende plantar depois, como eu já falei. Não é indicado você estar utilizando aqui esse mata-mato. Principalmente nesses lugares, olha só. Nas frestas de calçadas. Esses são os principais lugares em que você deve aplicar. Então você coloca aqui totalmente. Que com certeza esses matos rapidinho eles vão morrer, tá? Questão de duas horas. O principal horário, o melhor horário, aliás, de você estar aplicando. Principalmente ao sol quente. Tanto o sal, o vinagre e o detergente. Eles vão estar conseguindo aqui, está eliminando. Então aplica principalmente no horário quente. Que o sol, toda a junção de tudo isso aqui, com certeza vai matar ele rapidinho. Questão de duas horinhas, você já vai estar eliminando todos aqui esses matos de uma vez. Como você viu, esse mata-mato ele vai ficar muito forte. Vai ficar muito concentrado. O que eu indico é que você utilize realmente apenas naqueles lugares em que você não vai plantar. Principalmente em calçadas, em paralelepípedos, nesses lugares que você não pretende plantar. Que ele vai ficar muito forte. Então faça isso, que é sucesso garantido. Claro, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Clica também para se inscrever. E se você ainda não conhece o nosso curso Horta Caseira Sem Segredos, eu vou deixar o link dele aqui. É só clicar. E claro, esse vídeo que está aparecendo aqui com certeza vai ser muito útil para você. É só clicar para assistir. Então te espero lá, tá? Renato Pomar e Hortas Sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.